E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Meu nome é Carol, sou professora de filosofia. Hoje a gente vai falar sobre a pergunta que não quer calar, né? O que é filosofia? Que é uma questão que todas as aulas ali a gente sempre volta, eu gosto de conversar um pouco sobre. Então vamos lá. Nossos objetivos são conhecer o conceito e definição de filosofia, compreender as principais características da filosofia e entender as divisões históricas e as características básicas de cada divisão. Bom, uma frase muito famosa do Shakespeare, Há mais coisas entre o céu e a terra, Horácio, do que sonha nossa vã filosofia. Essa é uma das mais famosas frases do Shakespeare em Hamlet, onde Horácio representa a racionalidade, enquanto o Hamlet a paixão. Mas o que essa frase quer dizer, né? Nossa vã filosofia ainda não conhece tudo, ainda não conhece o que há demais entre o céu e a terra, né? O nosso espaço, há muito mais ainda a ser conhecido, nós não temos certeza de nada. E é muito interessante a gente começar a conversar assim, né? Nessa humildade socrática de já começar a falar que de tudo nós não sabemos. Há mais coisa entre o céu e a terra do que sonha nossa vã filosofia. Há mais coisas no mundo do que se pode explicar racionalmente, afirma Shakespeare em Hamlet. Para todas as outras, nós temos a filosofia como a busca dos seres humanos por respostas às suas indagações. Mas o que é filosofia, né? Tem uma imagem ali do macaco de Darwin com um compasso na página bíblica onde se diz Sereis como deuses, palavras que a serpente dirigiu a Eva no paraíso, a fim de induzi-la a comer o fruto da árvore da ciência, do bem e do mal. Gente, a questão do conhecimento, a questão do desejo para o conhecimento está estampado também em vários momentos históricos, né? Lembro, por exemplo, do mito de Prometeu, que é aquele que roubou o fogo dos deuses, né? O fogo que simboliza o conhecimento. O desejo do conhecimento é muito humano, a curiosidade é natural, o desejo da filosofia, então, também é. Etimologicamente, a palavra filosofia é composta pelos termos gregos filo e sofia. Filo significa amizade, amor, e sofia quer dizer sabedoria. Mas a filosofia é muito mais do que podemos entender pela natureza do seu nome. Já é um bom começo, né? A filosofia é a busca incessante pelo verdadeiro conhecimento. Sempre converso isso com os alunos. Eu vou dizer, sempre a gente começa, filo é sim aquele que ama e sofia é sabedoria. Filosofia é amor e sabedoria. Pronto? Entendeu tudo? Claro que não, né? Tem muito mais. Então, já parece para a gente que só entender a palavra não faz com que a gente entenda o que é a filosofia. A filosofia é muito mais do que isso. Na história ocidental, costuma-se atribuir o desenvolvimento da filosofia aos gregos antigos, tendo sua origem em Mileto, no século VI a.C. E a criação da palavra filosofia é atribuída por Cícero e Diógenes a Pitágoras, que quando interpelado por um tirano sobre o nome da sua atividade, ele responderá filósofo. Então, é interessante. Pitágoras você conhece da matemática, né? Pitágoras era um matemático. Aí, professora, por que que um matemático, ao ser questionado sobre o que ele era, ele falou que ele era um filósofo? Gente, na Grécia Antiga, o conhecimento era um só, né? Aquele que se colocava à disposição de questionar, de perguntar, de buscar e construir conhecimento, era chamado de filósofo. Simples assim, né? Você vai buscar conhecimentos em qual área? Na vida? Na matemática? Os primeiros filósofos eram chamados de filósofos da natureza, porque essa era uma questão primordial da filosofia. Pitágoras entendia que a natureza era traduzida em matemática. Ele era um filósofo por causa disso. É comum chamarmos os filósofos de toda a história humana de pensadores, pois, de fato, desde a sua origem, os filósofos eram matemáticos, físicos, geômetras, cientistas ocupados em investigações de diversas áreas, mas, sobretudo, buscavam os limites do próprio pensamento humano. Está aí essa escultura tão famosa do pensador, né? Vamos de atividade, então. A filosofia é a disciplina que, desde a antiguidade, analisa criticamente todos os aspectos da humanidade. E daí eu pergunto para vocês, e nos dias de hoje, essa análise crítica é importante? Em quais momentos? Quais aspectos que você levantaria aí no seu texto do porquê é interessante ainda fazer a análise crítica da nossa sociedade? Agora é com você, então. Música 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Todos os filósofos, Sócrates começou assim, nós continuamos. Sempre falo que todo filósofo começou com o pé no chão, o mesmo chão que você está. Às vezes a gente tem uma ideia de que a filosofia é uma coisa super distante. Ai professora, eu estuda, eu estuda lá, tem tantos filósofos que falam de temas que falam de temas próximos a você e você também pode pensar nos temas que te interessam. Dizendo que a filosofiam de uma coisa que tem a gente tem, né? E a filosofia é uma coisa que tem uma coisa que tem um pouco, né? E a filosofia é uma coisa que tem alguns, né? Quando a gente começa a pensar em sociedade, a gente começa ali a ter alguns questionamentos. Isso é natural. A história da filosofia costuma ser dividida em quatro grandes períodos. A filosofia antiga, a filosofia medieval, a filosofia moderna e o momento que nós estamos agora, a filosofia contemporânea. Cada momento filosófico tem suas questões principais. Mas, quando falamos nos estudos da filosofia, ensina-se a filosofia propriamente dita ou a atitude de filosofar. Para o filósofo alemão Hegel, o conteúdo da história da filosofia, ou seja, os livros clássicos, seus autores, com certeza você estuda, né? São indispensáveis para o ensino da filosofia. Isso se deve ao fato de que Hegel lecionou filosofia, tendo como base os pensadores clássicos, né? Até aí, por que eu preciso aprender a filosofia, está se questionando o pensador, né? Já um outro filósofo, Kant, considerava que devemos aprender o filosofar, como atitude frente à realidade e às situações da vida. Para Kant, devemos incentivar a investigação filosófica e a resolução de problemas. Em outras palavras, o ato de filosofar. É claro que a filosofia, ela é uma prática de análise da vida, né? A filosofia, como eu estava conversando aqui com vocês, a intenção nossa de ensinar filosofia, é que você a utilize como uma ferramenta para resolver problemas, para fazer a análise, né? Que você tem o tal do pensamento crítico e com certeza você já escutou algum professor aí falando. E tá, o que a gente aprende, né? A gente aprende a filosofia ou filosofar? Os filósofos mesmo se dividem em relação a isso. Hegel tá falando, eu só posso aprender filosofia se eu tiver conhecimento dos clássicos. A história da filosofia é importante porque é a partir deles que eu aprendo a filosofia. Já o Kant tem uma fala assim, não se ensina a filosofia, ensina a filosofar. Dá a impressão que eu só vou aprender o que é filosofia na medida que eu estou filosofando, né? Esse momento que eu tô ali pensando sobre, ah, ok, né? Até pensar o que é filosofia já é uma reflexão da filosofia mesmo, né? Então, na escola, o que a gente faz? Um pouco dos dois. É preciso que eu aprenda os clássicos. É a partir de compreender, conhecer esse conhecimento construído, consolidado ao longo de tantos anos, eu utilizo eles como ferramenta para filosofar, para analisar, para ter esse pensamento crítico que eu tô aqui conversando com vocês. A filosofia não serve nem ao Estado, nem à Igreja, que tem outras preocupações. Uma frase muito famosa do Deleuze. Não serve a nenhum poder estabelecido. A filosofia serve para prejudicar a tolice. Faz da tolice algo de vergonhoso. Não tem outra serventia a não ser a seguinte. Denunciar a baixeza do pensamento sobre todas as outras formas. Uma frase do Deleuze, né? Dizendo assim, a filosofia não deve ser serva de nenhum outro tipo de conhecimento. Porque ela vai contra o senso comum, né? Ela vai contra aquilo que é tolo, aquilo que é baixo, aquilo que é raso. Esse é o papel principal da filosofia, né? Essa ferramenta que você vai usar para aprofundar o seu conhecimento e para questionar verdades inquestionáveis. Já dizia Sócrates, todos os conceitos devem ser visitados, revisitados, reescritos, repensados. Certo, galera? Bom, outra atividade aqui. Com base no que estudamos sobre o conceito de filosofia, produz um mapa mental em seu caderno e uma folha sulfite, talvez. E ele deve conter o seguinte. A etimologia da palavra. O que significa essa palavra? Que estuda filosofia. Quais são as áreas dela? Quais são os períodos históricos que a gente estava conversando? E para que serve a filosofia? Certo? Então, fazer um mapa com um geralzão do que nós conversamos aqui hoje. Certo? Então, é com você. Certo. Música Legenda Adriana Zanotto 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 E aí, pessoal, conseguiram responder, fazer esse panorama geral do que é filosofia, mas é interessante a gente resgatar alguns pontos aqui. A filosofia, como a gente entende, ela nasceu na Grécia. Professora, tinham outros tipos de pensamento fora da Grécia, fora do Ocidente? Sim, claro, havia sim, mas os gregos, digamos que deram o nome, eles organizaram a filosofia de uma maneira que a gente entende hoje. Eles separaram a questão mitológica do pensamento racional, a gente vê as questões reflexivas da vida da filosofia ligada a um pensamento mais religioso e místico. É uma característica própria, né? Nem melhor nem melhor nem pior, né? Nem melhor nem pior, mas diferente. O que a filosofia, então, estuda? Tudo, né? A filosofia está atrelada a todos os campos humanos. Lá na Antiguidade, por exemplo, eu falei para vocês que o Pitágoras, um matemático, era considerado filósofo, né? Ele é um filósofo. Quando a gente fala de todos os conhecimentos, a filosofia vai falar de política, vai falar de estética, arte, vai falar de ciência, vai falar de ética e moral. A gente tem, por exemplo, a filosofia da biologia ou da química, a filosofia da ciência, a filosofia da arte. Então, aquele campo em que você se coloca a pensar, a questionar, a fazer análise crítica, né? Das possibilidades do que é, do que foi, dos conceitos. Então, você está fazendo a filosofia, né? Por isso que ela está presente em todas as áreas, usada para pensar sobre, para criar conceitos. O que é justiça, né? Um conceito que foi criado a partir do pensamento, que nós usamos muito hoje. Claro, né? O que é ciência? O que é o método científico? Você percebe que, para a gente chegar nesse tipo de conhecimento, nós tivemos que elaborá-lo, né? Racionalmente, pensar sobre. Espero que você tenha conseguido, então, responder. Vamos fazer nossa retomada. Bom, a filosofia surgiu na Grécia Antiga, berço da civilização ocidental. A filosofia ocidental foi desenvolvida como uma forma racional de pensar, como estávamos aqui conversando. A filosofia é uma reflexão crítica sobre quem somos e sobre o mundo onde vivemos. Certo, pessoal? Então, a gente conversou um pouco sobre o que é filosofia. Espero que vocês tenham gostado. Gostei muito de conversar aqui com vocês sobre isso hoje. E até mais!